Por que eu resolvi cuidar da minha pele, da pele dos meus clientes com tratamentos naturais? Bom, tudo tem um motivo, nada é por um acaso. Eu conheço os dois lados da moeda, a estética natural e a estética convencional. Então eu posso dizer com propriedade aquilo que eu posso associar ou desassociar uma da outra. E a gente estuda para isso, para saber o que é realmente melhor, o que vai funcionar de verdade. E eu posso dizer para você com muita propriedade que os cosméticos sintéticos prometem rejuvenescer a pele. Na verdade eles não fazem isso, eles fazem o contrário, envelhecem. Pauzinha para falar o que eu fiz aí, eu lavei com sabonete, retirei o sabonete e agora estou fazendo um peeling enzimático. Totalmente natural. Voltando ao assunto dos cosméticos sintéticos, eles contém ingredientes em suas formulações tóxicos, que fazem mal para o nosso organismo. Embora tenham uma boa propaganda sobre ativos, contém ácido hialurônico, vitaminas, aloe vera, vitamina C, mais não sei o que, não sei o que, um monte de coisas que realmente são boas. O problema é o que vem junto, vem misturado com isso daí. Tem coisas tóxicas ali dentro, conservantes, manter aroma, manter a estabilidade do produto. Então acabam usando componentes muito tóxicos ao organismo. Pausa para eu mostrar aqui o que eu estou fazendo agora, estou mostrando bem de pertinho. O peeling, que eu estou fazendo aqui, o peeling natural, ele remove as células mortas sem danificar a pele, sem agredir, sem deixar com vermelhidão. Tudo perfeitamente como deve ser. Voltando aos ingredientes tóxicos dos cosméticos convencionais, embora tenha algumas coisas boas ali dentro também, mas é como se, tipo, vamos fazer um bolo bem gostoso de nozes, mas vamos bater a massa, vamos escolher a melhor farinha de trigo, os melhores ovos da granja, da melhor granja da cidade, e vamos fazer um bolo maravilhoso, porém vamos bater a massa com formigas e baratas. Bom, gente, você não vai prestar, né? É a mesma coisa. Cosméticos sintéticos, tem algumas coisas boas ali que eles colocam, né? Fazem a propaganda só daquele material bom ali, Porém, a gente sabe que tem ali desruptores endócrinos, substâncias cancerígenas, né? Que vai fazer muito mal, vai trazer sim envelhecimento, porque está colocando produtos nocivos na pele e ainda vai trazer problemas ao organismo. Bom, agora eu estou aplicando aqui a máscara de rejuvenescimento, né? Já fiz o peeling e eu vou, esperei, né? No caso eu cortei aqui, porque senão fica muito longo. Então, 40 minutos. E vou entrar com uma outra máscara aqui por cima também, que é também rejuvenescedora, revitalizante, mineralizante e desintoxica também a pele. E a gente vai fazendo aí toda a área da pele. Quem pensa que não faço na área dos olhos, na área dos olhos também é pele, gente. Precisa ser tratada. É uma pele mais fina, mas também é pele, tá? Então também passo na área dos olhos, trato também toda a pele do meu rosto. Até lá no cantinho do cabelo. Às vezes até suja um pouco ali o cabelo. Mas tem problema, a gente tira. Aproveitar porque a gente tem manchinhas ali, né? Então vou fazendo no rosto todo. E vou entrando agora com o creme hidratante. A pele já está toda apta para permeá-lo. Eu entro com esse creme hidratante cheio de propriedades maravilhosas, porém, sem aquela estoxidade dos produtos sintéticos. E por que esse produto é totalmente natural? Bom, e se você pensou que eu ia fazer uma maquiagem... Está enganada. Eu não vou fazer maquiagem. Estou dando jeito aqui na sobrancelha. Vou passar um batom, vou passar um rímel, mas não vou me maquiar. Por quê? Porque eu não estou afim. Não estou afim de me maquiar. E quando a gente cuida da nossa pele, muitas vezes a gente pode ter essa liberdade de não precisar tanto de maquiagem para esconder muita coisa, porque quando a pele está bem cuidada, ela fica mais uniforme. E o segredo também não é só cuidar a pele por fora. A gente tem que fazer as duas coisas. Tem que cuidar por dentro também. A gente precisa que a nossa pele tenha saúde. E isso é preciso. Se tomar bastante água, cuidar da alimentação, fazer exercícios físicos, evitar excesso de exposição solar, usar nutracêuticos, nutrientes, porque a saúde precisa estar boa. Senão não adianta nada você cuidar só por fora. Ok? Cuidar por dentro também. Esse foi um de muitos cuidados que a gente tem. Geralmente a gente tem protocolos para vários tipos de pele, vários tipos de pessoas, vários tipos de procedimentos, um diferente do outro, de tratamentos, e a gente vai fazendo protocolos personalizados para cada pessoa, cada indivíduo ter o seu objetivo. O importante é que você se sinta bem, que você se sinta cuidada, se cuidar faz bem para você, para você se sentir feliz consigo mesma. É essa que é a sacada, entende? E não fica a escrava das bobagens que tem por aí, não. É isso aí. Então... Obrigado.